A Mônica tá aqui com essa carinha boa dela, mas ela vai falar pra vocês o seguinte. Teve apreensão de cerveja, refrigerante, alimentos vencidos, tudo numa distribuidora de bebidas de Jussara. Mesmo, Silvia. Mônica Novaes. Bom, aí deu ruim pro povo. Deu ruim, agora deu bom também, porque muita gente ali da cidade foi poupada de comprar e consumir esses produtos que estavam vencidos, Silvia. Tudo lá com prazo de validade ultrapassado. Isso pode fazer muito mal à saúde e, além de tudo, você tem o direito de, quando paga por um produto, consumir ele dentro do prazo. Esse foi o grande problema nessa distribuidora de bebidas ali de Jussara, a mais de 220 quilômetros da capital. Quem tá aqui comigo pra falar mais disso é o gerente de fiscalização do PROCON Goiás, o Antonis de Teixeira. Boa noite. Isso, vocês estão fazendo já operações sistemáticas? Chegou através de denúncia? Como foi que o PROCON chegou até ali? Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. Nós temos uma equipe que saiu na segunda-feira e que retorna amanhã em algumas cidades e ontem foi em Jussara. No período de fiscalização, eles encontraram consumidores em determinado comércio que disse que determinada empresa estaria vendendo produtos vencidos. Os fiscais foram até a empresa e realmente constataram um volume considerado próximo de 1.200 cervejas, algumas sem data de validade e outras vencidas. Aí, né Silvia, chegando a sexta-feira, olha o risco. Isso seria um risco pra saúde, Antonis? Com certeza, a partir do momento que o produto não tem data de fabricação, acontece de alguns empresários ou de alguns funcionários até mesmo fazer a raspagem da data, né? Eu não sei se lá foi o caso, mas esse volume grande, a maioria deles estava realmente vencido. Agora, não é isso de falar assim, ah, eu não vi, eu não verifiquei, faz tempo que eu não vejo a data, não. É má fé mesmo de já passar adiante. Nessa quantidade, né, nós não podemos imaginar uma outra situação se não for realmente um discurso exagerado ou de repente podem ter adquirido esse produto já com data próxima de vencer e não conseguiram comercializar. Nós não sabemos o porquê, mas a verdade é que essa empresa, todo esse produto foi descartado e essa empresa foi autuada e o consumidor não vai mais beber essa cerveja vencida. Pica o alerta, né? Muita gente, eu mesmo, às vezes vou fazer compra, esqueço de ver ali a data de validade, eu confio no estabelecimento, mas não dá pra confiar sempre. Não, nem sempre dá pra confiar, é fundamental, é de fundamental importância o consumidor olhar absolutamente tudo que ele for comprar pra consumir, olhar a data de fabricação e data de validade, se for algum produto que não tem composição, data de fabricação, data de validade, ingrediente, que ele não compre esse produto. E acionar o PROCON. E acionar o PROCON, através do telefone 151, no 3201-7124, no site do PROCON Goiás, no PROCON Web. Empresários que fiquem em alerta, porque a gente vê, concentra muita operação em Goiânia, região metropolitana, mas vocês estão no interior também. Sim, nós já fiscalizamos próximo de mais ou menos 170 municípios, né? O trabalho nosso, ele não para, então ele continua, às vésperas de Natal e Ano Novo, nós vamos ainda mais intensificar as fiscalizações também em distribuidoras de bebida. Meu amigo, você tá bom? Na paz? Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tava pensando aqui, distribuidor é o fogo, né? O camarada chega lá, ele toma uma cerveja, duas, três, dez, mas deve fazer um estrago no dia seguinte, é uma cervejinha vencida. Pensa! Nem a verdinha vocês escapam, minha gente. Obrigada pela sua presença aqui, curta bastante seu fim de semana, não sei se você vai trabalhar o Natal, se a gente não se vê, Feliz Natal pra você, viu, meu amigo? Muito obrigado, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra você, pra todos da Record e pra todos que nos assistem. Não, mas vocês vão fiscalizar alguma coisa, eu tô sentindo até o Natal, você vai aparecer aqui, Mônica, e a gente vai se ver de qualquer jeito, né? Vamos, tão firme aí no plantão. Não tem jeito, a gente tá na escala.